Música Oi meninas, tudo bem? Bom, ano em dia eu fui desafiada pra fazer o Filiz de Spinner 4D Então eu gostei da ideia e resolvi fazer aqui e mostrar o passo a passo completo de como eu fiz pra vocês Então vamos lá! Então pra esmaltar as unhas eu usei esse esmalte aí da DNA, com rosinha clarinha E por cima eu passei uma camada do esmalte cristais Nas outras unhas onde eu vou fazer a nail art eu apliquei uma camada da base fosca Também da Big E aqui eu já separei as tintas que eu vou usar Tô usando o pincel chanfrado da Keramique nº 0 E aí eu vou carregar o pincel com essas quatro cores E fazer a matização E aí eu faço a matização até mesclar todas as cores E aí eu vou na unha e passo só na metade Fazendo essa curvinha aí Música Vou passar uma segunda camada por cima Música E aí na outra unha eu faço como se fosse uma meia lua Só na ponta da unha Como se estivesse fazendo uma francesa invertida Música Aí passei outra camada por cima Música E agora eu venho com o pincel de detalhe E a tinta preta Faço dois traços Música Aí por cima eu passo aquele esmalte cristal Música E na outra eu vou contornar também Música E aí passar o esmalte cristal por cima Música Agora pra fazer o pincel de spinner Eu vou usar essa massinha aí Que é um gel acrílico Ela vem assim nessa caixa É lá da loja newchic.com Música São todas essas cores aqui Que vem nesse kit Música Música Eu gosto assim porque vem as 12 cores Tudo juntinha E é super pigmentado E dá pra fazer muitas decorações Bem legais com elas Coração 3D, 4D É tipo uma massinha, tá vendo? Eu vou usar o rosa O rosa clarinho, bem clarinho Preparei aqui um papel manteiga E agora eu vou pegar com uma espátula mesmo Ou pode ser com palitinho Tá vendo? Que é como se fosse uma massinha Música E aí faço bolinhas Vou fazer 3 bolinhas aqui Música Faço mais uma Música E aí depois de ter feito as 3 bolinhas Eu vou pegar mais duas Vai fazer como se fosse um canudinho Música Colocar ali por cima Agora eu vou vir com esse pincel aí Pincel de acrílico Música Vou começar a modelar Música Como eu já coloquei tudo certinho Eu só vim dos lados assim modelando Desse jeitinho Música E aí depois venho com o boleador E faço 3 buraquinhos E um no meio E aí depois boto pra secar na cabine Por 2 minutos Música E aí tá bem sequinho Agora eu venho com o motor Venho com essa broquinha aí Que vai deixar um círculo perfeito Música E aí depois venho também modelando as outras partes Música Pra não ficar tudo torto E tá pronto Agora com a broquinha mais fininha Essa daí é menorzinha Eu só faço um furinho no meio E aí vou nivelar com a lixa bloco Pra ficar bem lisinho Agora pro fio de espiné rodar Eu vou colocar um... Pode ser um preguinho Bem fininho Daqueles menorzinhos que tem Vou encaixar ele aqui no meio Primeiro eu encaixei aqui Pra mim poder fazer A decoração dele Então pra começar Eu aplico uma camada Da base Base em gel E coloco pra secar por 30 segundos Música Depois de seco Vocês vão retirar Toda a gominha que fica Do gel Música Aí vai ficar bem brilhante Música Aí depois eu venho com esse pó acrílico aí Esse pó aí é da Amadas Beauty Care É um madre pérola Ele dá um efeito lindo Música 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 Vocês só vão esfregar assim Com o próprio dedo mesmo Música 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 E aí vem com o boleador E o esmalte prata Esse esmalte aí é o da La Femme É aquele pra carimbo Que ele é super pigmentado Música Música E aí depois de ter feito isso Vocês vão passar um pouquinho Da tinta preta Música E aí pode passar tinta prata Por dentro novamente Agora eu vou pegar um alicatezinho E vou cortar Um pedaço Aí pega a massinha novamente Pra fazer como se fosse uma rodinha Só pra poder o feed de spinner rodar Quem quiser pode usar essas miçanguinhas aí Que vai funcionar do mesmo jeito Mas eu vou mostrar como que eu faço com a massinha Depois de ter feito isso Eu vou colocar pra secar na cabine Por dois minutos Tá bem sequinho agora E aí eu vou encaixar O preguinho E colocar atrás Aquela miçanguinha que eu fiz E cortar Aquele pedaço do preguinho Ele vai ficar assim Agora eu vou vir com a porcelana Vou molhar um pouquinho do monômer Pegar o pó acrílico E colocar só embaixo Só pra poder segurar Aquela miçanguinha Aí deixa secar Com a cola A cola que eu tô usando É a cola K Ela é uma cola pra unha postiça Eu vou colocar a pedrinha de strass Pra finalizar Eu aplico o top coat Top coat em gel Coloco pra secar na cabine Por dois minutos Agora é só aplicar na unha Eu venho com aquela cola De unha postiça mesmo Pra segurar bem E aí aplico Bem no meio E esse foi o resultado E olha só que legal Então é isso meninos Pra quem ainda não me segue Lá no lista Como é o Aline Make Line E no Facebook Aline Make Line também Gostou? Comentaram aí no vídeo Dizendo o que vocês acharam Aí dessa nail art Super diferente, né? Curte aí esse vídeo E se for nova Que se inscreva Pra poder não perder nenhum vídeo Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau